Saludos caras, estamos na Plaza de Maio com Rodrigo, meu amigo e nós estamos chegando e vamos dar um lugar para você e para nós. Saludos meus amiguinhos, eu sou Rodrigo do Natal Brasil e obrigado aos meus amigos que visitaram muito interessantes em locais e hoje é um bom ano. Estou visitando, bem ligado e muito interessantes e é plena de bons amiguinhos que eu vou ouvir todas as palavras. No próximo vídeo! Algumas pessoas que conhecem, eu tenho certeza de que eu estou feliz durante alguns minutos, durante o justo tempo para contar. E eu tive tempo para olhar o lugar e as pessoas. E há muitos estudantes que estavam no caminho das estudantes por ver os lugares e histórias e monumentos e cultos da Urba. E, por evitar que a reunião tenha sido mais sucesso, eu trouxe o flago de Esperanto e eu mostrei lá. Eu estive na plaza com eles. E, por exemplo, um estudante que estava mais sucesso ou mais sucesso e olhou e disse E, olhe, 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 este é o flago de Esperanto. E, por mim, este é muito curto. Porque, no final, eu sei que como três, três anos, eu sei o que eu sei sobre os temas de Esperanto. Rodrigo Tavares veio do Brasil para o Boa Aero para participar no Congresso 62 da Argentina do Esperanto que eu quase estive no Boa Aero e, depois do Congresso, nós aproveitamos a oportunidade para ir para o Urba e com as pessoas. Porque eu só tive contatos interessantes com as pessoas. Nós visitamos a Plaza de Maio, a Catedral. Se você quiser ir para a Catedral e, por exemplo, vocês também podem ver os meus filmes para aqui. E, de novo, nós iremos para a Plaza de Maio. Nós olhamos a Argentina Banco e, depois, nós iremos para a Catedral. 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 E, depois, nós iremos para a Catedral e Paisagem. que são três famas de café no Bonaerro, e depois a conferir os concertos no Teatro Colômbico. E na Catedral de Bonaerro, nós emiramos, e nos salvemos ao nosso livro José San Martín. A Catedral de Bonaerro, que trabalha com o Presidente, e depois nós emiramos ao Plato de Mayo, esses monumentos que envolvam estonais, e esses estonais são por homens que foram mortos contra o coronavirus. E na Catedral de Bonaerro, a Catedral de Bonaerro, e na Catedral de Bonaerro é o Centro de Catedral de Bonaerro, e nós arrangamos muitas culturas e concertos. Nós olhamos ao redor da Catedral de Bonaerro, e na Catedral de Bonaerro, e na Catedral de Bonaerro, e na Catedral de Bonaerro. Nós podemos começar a olhar a construção da Catedral de Bonaerro, na Catedral de Bonaerro, e na Catedral de Bonaerro. Nós temos um pensamento que nós podemos também ver e visitar. Então, eu vou concluir ao Rodrigo a história da Catedral de Bonaerro, e isso é o Plato da Regina da Catedral de Bonaerro. Nós também entendemos as palavras sobre os nossos vivos, e nos adaptamos ao que os imigrantes na Argentina, e os expertos que eu tive, Rodrigo, em Brasília. Nós pedimos ao Catedral de Bonaerro, que está perto da Catedral de Bonaerro, e nós olhamos os estratos. E na Catedral de Bonaerro, este é o peito da Laguneta, que nós podemos olhar, e perto da Catedral de Bonaerro, que está perto da Catedral de Bonaerro. e nós temos as quatro políticas culturais. Olá. Olá, são a todos nós. Tencem todos os livros da Catedral de Catedral de Bonaerro. nos ativusam. Todos vemos as dólares, com cedotas, coisínas. E-mails,님 Follow-up! Para todos, é tudo bem louco para a vida da natureza que está na minha urba. Rodrigo Tavares é um especialista, e, obrigado a ele, podemos ver a escuta que tem mais para os taxistas, este é um somente para todos os taxistas, e este é um da costeira. Revenimos ao urbo, e vamos comer um torto de café, que é um lugar muito especial na minha urba. Não esquece de mostrar a minha urba para a merced e ir para a Vildoy. Saludos Santa Pedro, não esperas que não tenha conhecido pessoas muito longe. Música Bem, o momento da Teatro Colón. Nós visitamos e atentamos a alba de amigos para ir ao teatro e assistir o concerto. Vem, Rodrigo Tavares e eu. E, depois, meus amigos, alguns turistas, e também os negros brasileiros, que é um esperantista de bom ano, bom amigo. E, depois, meus amigos, que é um bom ano, que é um bom ano. e também a concerto. Depois, nós fizemos essa tradição que nós fazemos, que nós visitamos a Bonaerão, em um obelisco, que é um grande escritório para a história de Bonaerão. Depois, nós gostamos de ensinar em um estrado de correntes, e vamos ver mais. É um grande amortismo com Rodrigo Tavares, são muito interessados em todos, e nós podemos julgar isso em uma espécie de esperança, que é o meu comum, e contar isso, e você é um bom esperto para todos os que gostam de aprender esperança, também com os contatos, que são pessoas que estão indo para a nossa área. Então, isso é tudo, então eu espero que esse aranjo seja bom para você, e aproveita, que você possa julgar, para fazer isso no final. Então, vamos, vamos, vamos coneixão, o